Bom dia, irmãos! Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê saúde, que nos ilumine, que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Três coisas mais importantes, mais difíceis, mas não é impossível. Amar, perdoar e ser humilde. Pedindo a Jesus agora, por essas pessoas, por todo mundo que está doente, eu peço a Jesus. Mas temos aqui, eu acho mais necessitado, o Sargento Aloysio, o Cabal Aloysio, lá da Areia Branca. O soldado Alfredo, que está bem pertinho de vir embora, da sua tratamento do rim, lá em Natal. Dona Eula, ela vai fazer a cirurgia do seio. E Jesus está com a mão em cima dela. Gabriela está vindo de São Paulo, foi fazer a cirurgia. Ela está em franca recuperação. E eu peço por Dona Francisca de Fátima Moraes, com seis hérnias de disco. É lá de Patu, mulher de um amigo meu. Francisco Duarte de Lima, lá da Areia Branca. Irmão de Dona Maria de Fátima. Gente muito boa também. Cabel Estênio, lá em... vai fazer a cirurgia em Natal, dia 22. O Sargento Gonçalo está internado com a AVC, lá em Natal. E o principal daqui no Mossoró, Cabo César, fez uma cirurgia ontem, aqui em Mossoró. Está na UTI, está entubado. Fez a cirurgia, amputou a perna direita. Mas vamos pedir a Jesus que dê a vida dele, Jesus. Só o Senhor pode fazer esse milagre na vida dessas criaturas. E eu sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor é bom. O Senhor é justo. O Senhor é misericordioso. E mais uma vez eu peço. Não se aborreça comigo, que eu peço todo dia. Sei que eu não tenho esse prestígio para o Senhor me atender. Mas essas pessoas, eu acho que elas têm. Elas merecem ser curadas. E eu estou pedindo por elas. E eu sei o que o Senhor vai atender. Porque o Senhor é um pai, é irmão. O Senhor é tudo na nossa vida, Jesus. Então, eu lhe peço tudo isso. E acredito que tem o fé que o Senhor vai curar. E eu peço a você, de todo canto, faça a corrente de oração para essas pessoas. Por isso, Cabo César, vamos pedir a Jesus, vamos clamar, vamos orar, vamos rezar, vamos fazer tudo para Jesus por essas pessoas. Tudo isso que eu falei aqui. Jesus pode curar. E o restante, e o principal, Jesus. Leve esse copo pra lá. O Senhor tem um canto de guardar ele lá. Só o Senhor que sabe onde é o canto e tem a chave do copo de deixar ele lá. E quero agora aqui também agradecer, Jesus. Agradecer ao Senhor por esse dia, dia maravilhoso, dia lindo. Então, o Senhor é que nos dá tudo isso. O Senhor nos dá a nossa vida, o nosso alimento, o Senhor dá tudo. E você aí do outro lado, acordou agora, agradece a Jesus por tudo isso. Agradece mesmo de coração que tudo isso que nós temos é de graça. A vida, o ar, tudo que nós temos é de graça. Apenas o comer que a gente compra, mas é Jesus que faz com que a gente ganhe o dinheiro. É de graça também. Então, vamos agradecer a Jesus. Agradecer de coração. E também agora, fazer uma pergunta. A você. Assim. Como é que eu pergunto? Peraí. Assim. Jesus sempre está de braços abertos pra nós. Sempre ele está. Não é que você... Você pode estar no buraco que tiver, mas você clamar por ele. For com fé e se arrepender, ele lhe acolhe. E por que a gente sempre estamos assim, com os braços cruzados, por nossos irmãos? Por que isso? Jesus não tem precisão disso. Jesus não precisa de nós pra nada. Mas ele está lá sempre de braços abertos pra nós. E nós aqui querendo botar boneco. Tenham raiva de um, tem raiva de outro. Cruza os braços e não atende. Não olha. Não ajuda. Não acolhe o seu irmão. Por quê? Porque nós somos assim. Ingratos. Nós somos ingratos. Quando morrer, quer ir pro céu. Desse jeito? Desse jeito você quer ir pro céu? Quer só que Jesus lhe abrace? E não quer abraçar seu irmão? Por quê? Como Jesus está de braços abertos, abra também os seus, abra seus braços, pra acolher todo mundo, pra acolher seu irmão, seu amigo, seu inimigo, principalmente seu inimigo. Acolha o seu inimigo. É a coisa que Jesus espera mais de nós. É você amar o seu inimigo. É você perdoar o seu inimigo. É muito difícil. Muito difícil. Mas não é impossível. Se você quiser se aproximar de Jesus, quer ir pro céu. Quer, então? Se aproxime de Jesus. Perdoe aquelas pessoas que você tem mágoa, tem ódio, tem rancor dentro do seu coração. Perdoe aquelas pessoas. Ame seu irmão. Aí Jesus lhe perdoa. E seja humilde. Tira um sapatinho alto. Seja humilde. É isso que Jesus espera de todos nós. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Curta também e compartilhe. Obrigado, Jesus. Lembre-se, Jesus é bom e vê tudo. Então, eu vou fazer um salão. E se você gostou do seu trabalho.